E aí pessoal, beleza? Galera, eu fiz um videozinho aí do Soul Heavy do Dreamcast e ficou o som todo... Perdeu a sincronia, entendeu? Então galera, eu fiz esse vídeo aqui especialmente pra vocês e esse aqui vai ser dublado em português, beleza? Galera, foi a montagem do áudio do Playstation 1 com o jogo do Dreamcast, então esse jogo não existe infelizmente, não apareceu quem fizesse isso ainda, beleza? Deixa o seu like se não é inscrito, se inscreva e curta o vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança Nossa evolução viria alguns anos após a do Mestre, até que eu tive a honra de superar meu Senhor. Por mim a transgressão merecia um novo dia. A agonia... Havia apenas uma saída possível? Meu sofrimento eterno. Eu, Raziel, fui condenado a sofrer o destino dos fracos e dos traidores, queimar para sempre nas profundezas do barco dos mortos. Joguem-no. Joguem-no. Eu, Raziel, fui com uma tortura e um ódio crescente pela hipocrisia que me condenou a este inferno. Uma eternidade se passou e meu tormento desapareceu, retirando-me do precipício da loucura. A queda me destruiu e, ainda assim, sobrevivi. Bom milênio, bom minuto. Raziel, você é digno. Te conheço, Raziel. Você é digno. Que loucura é essa? Que forma lamentável é essa em que eu vim para viver? A morte deveria ser uma libertação, ao invés dessa transformação. Você não sobreviveu ao abismo, Raziel. Eu apenas o poupei da dissolução total. Eu preferiria o esquecimento a esta existência. Essa escolha não é sua. Fui destruído. Você renasceu. O nascimento de uma das abominações de Ken aprisiona a essência da vida. É essa alma que anima o corpo em que você vivia. E aquele Raziel é a morte de Nosgoth. Não há equilíbrio. As almas dos mortos permanecem aprisionadas. Não posso colocá-las na roda da vida. Elas não podem completar seus destinos. Redima-se. Ou se preferir, vingue-se. Acerte suas contas com Ken. Destrua a ele e a seus irmãos. Liberte suas almas e deixe que a roda da vida gire novamente. Use seu ódio para arrebatar suas almas. Eu posso fazer isso possível. Torne-se meu arrebatador de almas. Meu anjo da morte. Esses portais distorcem no espaço, abrindo caminhos através de grandes distâncias. Desculpa-se meu arrebatador de almas e deixe que a roda da vida. Você está fraco. Deve alimentar-se. Já não sinto mais a antiga fome. Não tenho desejo por sangue. Você mudou. Sua sede de sangue foi substituída por uma necessidade mais profunda. Você virou um devorador de almas. Para manter sua força, você deve caçar os espíritos perdidos do submundo e consumir a alma dos seus inimigos. Você pode desculpa-se de sangue? Suas asas, embora arruinadas, não são inúteis. Segure-as enquanto salta e elas o carregarão perto do precipício. Que infelizes horrendos são aqueles. Sluargs, os caçadores do submundo. Sua fome selvagem já destruiu incontáveis almas, espíritos que jamais encontrarão descanso. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.